Você já sabe um lema, yeto a yeto, saudações pessoal, eu sou Jorge Rochana e esse é o canal Música no Ponto TV. A nossa entrevistada de hoje é uma diva da sua geração, pelo seu grande talento. Seja bem-vinda, Sarita. Muito obrigada pelo convite, Jorge, obrigada, Música no Ponto. Está tudo bem contigo? Sim, está tudo bem, graças a Deus. E com vocês aqui? Também estamos bem, graças a Deus. É um prazer conhecê-la pessoalmente, só te vejo na televisão. Obrigada. Bom, a nossa convidada, só para esclarecer, vamos procurar explorar vários assuntos e saber as suas opiniões acerca da mesma. Vamos falar da sua carreira, atualidade e curiosidades. Pelo que eu acompanho nas suas entrevistas, és muito calmo ao falar. E eu vou procurar que sinta-se à vontade, parece que se encontrou com a sua melhor amiga. e são prontos para fofocar. Ok. Tem muitas amigas? Não percebi? Tem muitas amigas? Por acaso, não. Não? Uma só. Uma só? Uma só. Paulina Joaquim, preta. Deixa já lhe mandar um beijinho aí. Boa, boa. Como é que uma menina simples do Lubito viu parar em Luanda, pronta para conquistar Angola e que saiu o mundo? Bem, como é que eu vim parar aqui em Luanda? Em Luanda eu vim parar por causa dos estudos, né? Terminei lá o ensino médio, os pais todos já estavam cá. Desculpa, aqui em Luanda, então eu tinha mesmo que sair de lá para cá. Não foi propriamente por causa da música. Certo. O que me levou aqui mesmo foi os familiares e a universidade. Mas houve a oportunidade, né? De começar a cantar seriamente e estamos aqui. Então, se tivesse a oportunidade de vir a Luanda por causa da música, não vinhas? Eu viria sim, porque nós sabemos que Luanda é um centro, né? É uma zona comercial de Angola. Então, todos os músicos das outras províncias, obrigatoriamente, têm que vir para cá. Porque só para tu teres conta, né? Só para tu perceberes, as cadeias televisivas estão todas aqui em Luanda. Então, viria mesmo para cá. Acredito que isso com o tempo pode mudar. Ou ainda é um tempo, é um sonho. Para outras províncias não precisar se deslocarem das suas cidades para ver brilhar em Luanda. Como acontece talvez no Brasil, que pode estar na Bahia, no São Paulo, mas toda a tua música pode estourar em toda a parte do Brasil. Epá, nós temos que aceitar a realidade e nos deslocar mesmo. Tá, tá. Gostas de viver em Luanda? Pensas em voltar a residir em Norbito? Pensar não. Para dar uma visita tudo bem, mas viver já não. Eu gosto daqui. É muito agitado, mas gosto. Boa. O que é de melhor no Lubito? Que aqui no Anda não encontrou. Ou pode ser ao contrário? Bem, lá no Lubito tem a calmaria, né? Cidade limpa. As praias excelentes. O ambiente saudável. Já que em Luanda estamos mesmo por causa de trabalho, né? Como eu disse, uma zona comercial de Angola. Se tivesse que me levar no Lubito, onde seria? Para passear, conhecer. Qual é o nome que tiver a minha mente? Eu gosto bem da Restinga. Adoro aquela praia. Então levaria para Restinga. Mas é a única praia do que do Lubito? Não. Não é a única praia, né? Mas como eu não sei nadar, ainda tem uma zona... Tem uma maré baixa e alta. Então eu prefiro levar mesmo para ir. Mais confortável para nós. Mas pensas em aprender nadar ou não faz parte? É para pensar em aprender. Penso sim, mas não está na maior prioridade. Acredito que Benguela falasse ombundo. Fala bem ombundo. Nenhuma dica. Não, mas sai sempre aqueles... Oco, ata, enevacue. Opa, estão no sangue. Tem que sair mesmo. Mas estarias à vontade para fazer uma música ombundo? Sim, claro que sim. Estaria, né? Porque é uma música nacional, né? Que abrangeria todo o nosso pessoal. Até lá as mamães do gueto, lá do Quimbo. Então seria muito, muito, muito gratificante para mim. Boa. Você é uma pessoa que acompanha a sua carreira atentamente. Noto que em todas as suas aparições estás sempre bem vestida. És fã de moda? Sim, só. Eu gosto de coisas clássicas. É pá. Eu sou fã de moda. Todos os cantores devem vestir-se... Porque o cantor é o espelho. Não é isso? Certo. Então nós temos que mostrar aquela... É pá. Acho que percebeste. Não, consegui. Consegui perceber. Este tipo de artista que só usa roupas de marca ou diz que a roupa ficou bem é o mais importante? Se a roupa me cair bem é o mais importante. Roupa do fardo vai? Vai. Eu adoro. É aquela roupa que você não encontra mais no corpo de ninguém. Se você encontrar, é só uma pessoa. Então, acho melhor. Boa. Na sua opinião, por que muitas marcas angolanas quase não batem como tal? Não vejo os angolanos no seu dia a dia usarem as marcas de estilistas nacionais. O que falta na sua visão? Bem, isso depende já do marketing das empresas, né? Certo. Porque eu não vou vender casaco no tempo de calor. Não vai vender. Você tem que estudar o teu público-alvo, né? Onde é que você reside para ver que tipo de roupa tens que... Usar. Usar e vender para os clientes. Então isso é mais para o empresário. Eles estão mais... Gostam mais de dinheiro do que satisfazer as necessidades dos clientes. Você tem que estudar o que os clientes querem, né? O que as moças estão a usar para vender. Boa. É. Acho que também o preço intervém nisso. O preço, porque algumas... Vimos que alguns estilistas, quando colocam à disposição das suas marcas, no momento os preços são muito altos. Quase sua classe alta e média consegue adquirir os produtos. Ou quando esses estilistas não pensam em fazer roupa, não pensam na camada baixa que ajuda a promover esse novo produto e amar. Por isso que eu digo que o problema está mesmo neles. Ao invés de... É para fazer uma roupa para todas as camadas, né? Um preço acessível. Eles vão lá para... Para as pessoas que têm mais dinheiro, né? E eles... É que eles não fazem publicidade de nada. Então nós temos que pensar no povo que... Que ajuda a manter a marca. Sim, é. Como mulher, acredito que tem sempre algo a dizer sobre essas curiosidades que vou perguntar. Quais são as qualidades que uma mulher deve ter para ser considerada uma boa mulher para casar? Na tua visão. Epa, ninguém é perfeito, né? As imperfeições que eu vou carregar, que eu carrego, não são as mesmas que as outras. Então para uma mulher ser considerada uma senhora para casar, eu acho que ela tem que estar consciente, né? Que... É pá. É pá. Não tem a ver com o caráter da pessoa, não tem a... Ou a singularidade das pessoas é que ajuda na perfeição para encontrar um grande amor. Isso agora já não conta muito. Eu acho que isso não conta muito. Você pode ter muitos caráteres na vida, mas vai ficar mesmo na casa da tua mãe. Entende? Por que que conta? Por isso que eu não queria opinar sobre isso. O que que conta? Se enquadrar, né? No parceiro. Se enquadrar mesmo nos parceiros. Porque, por exemplo, a mulher tem que ter caráter, outras não. Porque isso não difere muito. Você pode querer uma sucupira, quer uma casaca, ela pode não ter caráter, pode não ter nada, mas você quer. Entende? Então se aparecer um bêbado na tua vida, entra. Você teve amor. Imagina uma pessoa que a imagem não condiz muito naquele tipo de alma que você sonhou. E você desenvolveu um amor por essa pessoa. Acertarias casar na boa? Eu vou tentar moldar essa pessoa para que ele chegue até... Sim. E se isso não acontecer, eu também... Não é só moldar ele, entendeu? Eu também vou ter que ver. Para ver se consigo me enquadrar no estilo dele. Porque nós não podemos mudar ninguém. A pessoa muda... Se quiser. Mas se eu gostar mesmo de mudar de som, eu tenho que aceitar. Porque as pessoas são imperfeitas. Bom, o homem angolano é um homem bom para casar? Acredito que sim. Quais são as principais qualidades de um homem angolano que você nota? Bem, os homens angolanos são atenciosos, carinhosos. Sério? Sim, sim, são. Ou são apenas características do teu príncipe? Porque se fala dos homens angolanos, acreditam que não é boa coisa. É para cada um é como é, né? Mas dá para casar. O que é que um homem precisa para conquistar o coração da Sarita? O que é que um homem precisa? O que é que um homem precisa? Para já, o homem precisa ter classe. Eu gosto de ter homens com classe. Não gosto muito de características assim. Não gosto de homens que têm características de chulo. As características de chulo. Aqueles que manham muito, tatuagens. Não chamam muito a atenção. Não chamam muito a atenção. Não chamam muito a atenção. Eu gosto de pessoas, de homens simples. Eu te mantenho com os jovens e ganha 50 mil quantos. É a realidade atual. Acho que não. 50 mil quantos, inicialmente. Não, não tem como. Namorar pode ser. Podia namorar, mas para casar não. 50 mil é muito pouco. É, não faz isso. Não, não comeu nada em casa. Não dá para gerir a casa com 50 mil quantos. Não, não vamos conseguir. Para já 50 mil não dá para comprar um terreno nem alugar uma casa. Põe bem as despesas. E o homem angolano adora fazer filho. Vamos morrer a pobre. Esses 50 mil, que não se consegue alugar a casa, depende muito do bairro ou aqui na cidade de Luanda é difícil encontrar uma casa de 50 mil quantos? Bem, se ele der 50 mil, é claro que nós não vamos alugar uma casa de 50 mil. Sim, sem mesmo abaixo. E abaixo disso, acredito que ele só pode gastar 100 mil, né? Para a renda. Para a renda de casa. E se tem mil, só um quarto, mas é lá nos subúrbios. Então fica um pouco complicado mesmo. Vamos sofrer, meu amor. Não quer dizer isso. Não, ninguém quer dizer isso. Tenho aqui uma pergunta para ti. Sim. Simples. Não sei se é simples, vai depender muito da tua resposta. Qual seria o seu posicionamento a descobrir uma traição de uma pessoa próxima? Pode ser um namorado, uma amiga, uma irmã. Bem, eu sempre iria... Vamos dividir assim. Como são coisas praticamente diferentes. Então, posicionamento. Quando é namorado, amiga, irmã. Dividir isso em três partes. Bem, se for uma irmã, é claro que vai ter uma reunião aí familiar, né? Porque é um laço que não se pode cortar. Então, automaticamente, nós teremos que ver como é que nós vamos lidar com essa situação. Se for uma amiga, eu cortarei mesmo a amizade. Porque é alguém que eu confiava, né? As minhas coisas. E automaticamente, essa pessoa, epá, jogou tudo para fora. Então, já não considerava mais essa pessoa como uma amiga. Agora, namorado, epá, é a mesma coisa que eu faria com uma amiga, né? Alguém que você confiou, alguém que você deu o melhor de si e faz essas coisas assim erradas, como traição. Deixaria, né? Cortava mesmo tudo. Sem escândalos. Há muitos relatos nas redes sociais de irmãs que namoraram o mesmo, que namoram, namorados das irmãs. Em um caso desse específico, ficaria anos sem falar com a irmã, qual seria a tua posição? Porque é uma coisa que eu acredito que é grave. Duas irmãs se envolveram com o mesmo homem. Qual seria a tua posição nisso? Isso depende, né? Há aquelas situações que a irmã não sabe, né? Já apresentado. Já apresentado? Já noivo até, né? Já em casa. Olha, a minha prima viveu uma situação parecida. É meio complicado, mas pronto. Posso explicar um pouco a situação dela, né? Sim, sim. Tipo, ela tinha um namorado, lá em Nangela, ela tinha um namorado aqui em Moanda, né? Ela lá em Nangela. Só que quando ela saía, ele mandava mensagem, tipo, ah, saíste, não sei o que ela mais, essas coisas, tu és andalto, não sei o que. Ela desconfiava com a amiga dela, tipo, só esse que sabe, como é que foi parar lá? E depois houve uma briga maior, que ele disse, ah, você anda com as... não sabe, dormes com... não sabe, e ela ficou... Depois ele disse, ah, essa tua irmã também, assim, assim, tipo, a irmã ficava com o namorado da irmã. Da irmã. Ela põe um choque, eu fiquei, se eu, que não tinha nada a ver com quem, tipo, imaginei. Foi, tipo, uma discussão. Não, ele é que contou, o senhor contou pra ela, naquelas brigas todas de ah, ela se apercebeu, e quando ele chegava lá em Nangela, antes de ficar com ela, ela ficava com a irmã. A irmã só saía, já, tipo, ah, já vi, desaparecia um dia completo. Ela foi lá na casa do senhor. E como foi a posição da tua irmã? Como é que a tua prima, aliás, te posicionou a cercarização de um dia? Você fala de, ou com o tempo, ultrapassaram o problema? Sim. Sim, com o tempo, elas ultrapassaram, graças a Deus, mas acho que não foi aquilo, tipo... Superficialmente, não acho que seja algo, tipo, você já sabe fazer com uma grande perigosa em casa, mas entendemos? Mas, epá, a irmã, entendemos que ultrapassaram. Então, lá, o sanguíneo é mais forte? É muito forte. E não foram pancadas? Qual seria a tua posição das mulheres que mantêm duas relações? Ou, se você deixar um conselho, o que seria, tipo, atualmente, vamos vendo mulheres tendo três, quatro relações só para conseguir manter a vida. Como é que você olha para isso? Não estás a falar de dois porquê, dois é normal. Não, eu só falei... Duas relações, falei, eu falei duas relações, três, quatro... Ou, qual é... O que é que você defende para uma relação? Bem, para uma relação, nós precisamos aceitar os defeitos das pessoas, né, que nós vamos namorar, né? Então, aceitar duas relações? Não, não é normal, duas relações. Depois envolve gravidez, envolve doenças, você nem sabe quem passou, quem engravidou. É muito complicado essas situações. Eu aconselho as mulheres de terem mesmo só um parceiro. Se não tiver, até, mas há para uma outra relação. Fica feio. 4G é muito. Há homens que agonham. Há homens, né? E se fossem homens? Sim, tipo, mulher com quatro parceiros. Há homens, já. Homens. Já é normal, né? Não, não é normal. Não é normal. Porque muitos dos homens são desorganizados por causa disso, várias relações. Então, você vai ter que repartir, porque há homens que gostam de dar ameisadas, né? Ou tem mulher, duas mulheres, você vai ter que repartir aquilo. Então, os seus sonhos e objetivos raramente vão ser alcançados. Porque você tem muitas despesas. Então, não tem como gerir isso. Olha, na Europa, se defende muito LGBT. Acho que não se pronuncieu certo essa sigla. Ok. E eles condenam muito a quem vem da África, que é poligamia. Que lado estás? O lugar da minha, né? Sim, sim, sim. Eu defino neste lado aqui. És religiosa? Cristão? Não, mas eu gosto da igreja. Gostar como? Gosto de saber que existe um Deus supremo. E a gente saber que existe um Deus supremo. Porque eu acredito que a igreja é o coração da pessoa. Porque essas igrejas que estão a surgir agora... Dá medo, né? Ficou um curandeiro que saiu lá do mato para vir coisa. Daí as falas religiosas. Então... Isso quer dizer que praticamente está a dar medo das pessoas frequentarem as igrejas. As igrejas, sim. Porque muitas das vezes as pessoas não vão lá para buscar salvação. Mas sim, beijos. Você sabe? Tipo, fazer sacrifícios na igreja para terem alguma coisa. Depois os pastores vão lá enriquecer. E você... Continuas bem pobre. Continuas bem pobre. Porque estás a confiar muito. É pago. É isso, né? O que preferes? Um buquê de flores? Ou um buquê de dinheiro? 500 mil quase. Sarita, o que você prefere? Bem, eu pessoalmente... Eu gosto de flores. Gostas de flores? Sério? Deixaria de dinheiro de 500 mil? É fácil. Se fosse uns 10 milhos, uns 5 milhos, alguns milhos assim... Ah, mas vamos pensar bem. Um buquê de dinheiro eu podia comprar algumas flores que eu plantaria lá em casa. É uma mulher clássica. Eu gosto de coisa de... Amor antigo. Para quem não sabe, amor antigo é um tema musical da cantora Sarita. Amor antigo convida as pessoas a ouvirem. Uma música muito bonita. Muito. Que tem uma parceria com o Mirkola. Os jovens angolanos estão preparados para ser pai ou mãe? Os jovens. Os jovens. As meninas acho que na sua maioria não. Não estão preparadas. Não. Que falta conhecimento. Tudo. Tudo. E você está preparada? Eu não. Não estou preparada psicologicamente. Mas eu sei que se tiver... É, mas... Mas daqui a dois anos, três anos podemos esperar uma notícia aqui na Sarita acabou. Teve uma filha, um filho bonito, fofinho. Eu sei que isso pode acontecer, mas a princípio não. Não, né? Vamos viajar na tua carreira. Ok. Fala um pouco dos projetos. Eu gosto muito de uma música sua. titular da Nina Tamal, também Amor Antigo. Ok. O que faltou para essa música se tornar um sucesso? O que é que faltou? O que é que faltou? Eu senti... Notei que a música foi um... Foi bem recebida na Europa. Aqui em Angola também. Mas faltou explodir... Explodir como um hit para marcar o teu nome no mercado nacional. Bem, da minha parte, eu acho que faltou mais publicidade. Publicidade, né? Publicitar mais as músicas. E infelizmente o público não... A maior parte do público não aceita-se tão bem. Posso assim dizer. Porque se nós percebemos bem, as músicas normalmente começam a tocar fora. Depois é que vem aqui em Angola. Não sou a maioria, sim, os tiros que eu faço, que outros cantores fazem. Nós não podemos obrigar ninguém a ouvir música. Tem exemplos de músicas que bateram primeiro lá fora e depois entraram? Exemplos. Porque aqui, quase que eu saiba, quase 50% de... Me corrija se estiver errado. 50% das músicas que batem na nível nacional são produzidas e... Também batem a mesma parte aqui, tipo, são poucas músicas que começam de fora, entra. Se for um artista nacional. Ou estou enganado? Não, não deixa de ter razão. Tá. Mas só falta a publicidade mesmo, mas a música... Sim, a música é muito boa. Muito boa. Mas acredito que, se calhar, quando houver um dia que alguém... As coisas são assim, você pensa que pronto, você vai bater a música que vai gravar daqui a algum tempo, mas não, se calhar aquelas que estão lá atrás. Diz que você pediu o desafio ao Astro C4 Pedro, no programa Tarde Nossa. O que é que mudou desde lá? Aliás, primeiro, o que é que te motivou a lançar esse desafio? O que é que mudou? Se já tivesse um feedback? Se ainda estás esperançosa que pode acontecer alguma coisa? Ou já descartaste? Bem, eu não descartei nenhuma possibilidade. E também tenho que ter em conta que as pessoas não são obrigadas a me ajudar, né? Tanto eu como o C4 Pedro estamos à espera do feedback da TVzinho, porque quem ouviu a entrevista dele sabe que a TVzinho foi encarregada de chamar a mim e o C4 Pedro para fazerem um concurso para mim, para ver se eu passava ou não para entrar na produtora dele. Foi bom ter falado do C4 Pedro, porque você sabe que em Angola tudo que bate é polêmica, não sei o que é lá mais, polêmica, que levanta o cantor. E levantou um pouco as pessoas que não me conheciam, ficaram a conhecer por causa disso. E foi bom até. Se der, vou fazer de novo. Farias de novo? E com o mesmo cantor? E eu falava que ela quer cantar com o C4 Pedro, assim, 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 para ver se... E a tua canta preferida? Sim, eu gosto muito do C4 Pedro. Muito. Eu sou um artista diferenciado. Tudo bem que existem outros, mas... Eu já tentei cantar outros estilos assim, meio angolano, tipo o Garazuki, mas saia sempre C4. Não conseguia fazer diferente. Mas eu gosto das composições, tudo, eu adoro mesmo muito. Tens uma composição que eu gostaria que o C4 Pedro cantasse como ex-compositora, coitiza. Seria alguma turma, um tema seu na voz do C4 Pedro, não achas? Eu gostaria que fosse um tema dele na minha voz. Mas, tipo, ele é mais experiente do que eu, então eu preferia que ele chamasse, tipo, Sarita, vamos cantar aqui, assim, assim, seria melhor. Quais são as suas maiores fontes de inspiração criativa? Quando pensas em compor, fazer alguma coisa, cria aquela criatividade de tentar fazer alguma coisa, decepções, amor... O que é que te dá aquela criatividade para fazer alguma coisa? Acho que é decepção. Decepção? Acho que é uma boa, mas... És dura. Sou muito fria. Muito fria? Uhum. Pensas em mudar esse lado ou achas que é uma característica de açúcar? É uma característica, já tentei, mas somos muito fria. Mas sou boa pessoa. Acredito. Normalmente as pessoas que riam em Tóa nem sempre são boas pessoas. Como é que é o teu processo de decomposição? Ah, se calhar já falaste um pouquinho, mas... Como é que eu queria as músicas? Yeah. Momentâneas? Momentâneas? Yeah, tipo, a última música que eu lancei, o meu representante mandou o beat, uma metade só. E eu já escrevi logo, assim, manda o beat completo para poder terminar. E terminei a letra em cinco minutos. E tenho essa capacidade. E a qual é o título dessa música? Um culé. Não um culé. Lanças quando? Na quinta-feira e na sexta-feira. Dia 20 e quê? 29. 27. 28, acho. 28 e 29. Yeah. Essa opção está a ser boa? Sim, tá. Graças a Deus o videoclipe foi lançado na quinta-feira, às 12 horas, né? E a música em si foi lançada no mesmo dia, e já... no mesmo dia, não, né? Já está muito tarde. E como você escolheu essa música? Bem, eu espero que o público receba, porque eu fiz mesmo para o público angolano, principalmente aqueles que adoram festas, dançar, então, que eles apoiem mesmo a minha música, que... Epa, ajudar, né, na divulgação, e espero que essa música mude o que as letras não deram. Tá bom, acredito que Deus vai abençoar. Acredito que o sucesso... Pode não ser esse, pode ser uma música antiga. Vamos até onde Deus... Pode ser uma música nova. É. Mas acredito que o sucesso vai chegar. Vamos até onde Deus quiser. Qual o legado que você gostaria de deixar como artista? Como é uma cantora que deu o seu melhor, né? Uma cantora que levou a Angola para fora, né? Uma cantora que acreditou e conseguiu muita coisa. Você acha que é muito fria. E como é que é a sua relação com os seus fãs? Bem, eles são as pessoas que mais me motivam. Muito, muito, muito. Eu adoro receber abraços na rua. Tento ser o mais simpática possível. Dar aquela atenção. Nem que a pessoa quiser falar comigo durante uma hora aí, eu posso parar mesmo só para ouvir. Porque é muito bom saber que tem alguém que aprecia o nosso trabalho. Qual o momento mais marcante de encontro com fã, com ouvinte? Que marcou, falaste que não esperavas. E... Estava... Tipo, o meu agente ligou para mim, né? Disse, olha, tens que estar numa tarde nossa hoje. Assim, assim, assim. E já... Acho que já eram 12 horas. Eu fiquei... Ou seja, vou ter que preparar roupa, isso, isso. Vai ser muito tarde. Então eu queria adiar. Tipo, para cortar. E aí, eu já disse que não ia. Só que quando eu abri o portão para despejar água, encontrei uma menina. E lá fora eu disse, você é a Sarita? Eu disse assim, eu disse, Sarita, eu gosto muito de ti. Quando saí e me abraçou, não desista, não sei o que... Ela me deu tanta força que eu fui. Acho que aquele foi o momento... Uau. Uau, yeah. Aproveito já dizer... Aproveito já dizer... Como o porto é AJ, Francisco. Ok. Gostou muito das tuas músicas. Obrigada. Até antes de você chegar, porque eu falei com eles que você estaria aqui, me pediram músicas suas. Então isso quer dizer que... Já está se construindo um nível de fã grande. Só que estão em cada província, em cada canto. Acredito que eu já tenho um fã, uma fã da Sarita. É, eu agradeço muito. Quais foram os momentos mais memoráveis da sua carreira até agora? Momentos mais memoráveis... Foram todos. Todos. Um mais marcante. Um mais marcante. Será que o desafio com o C4 Pedro foi um momento marcante? A minha carreira foi. A entrada na televisão, talvez. Acho que foi o desafio com o C4 Pedro. Desafio com o C4 Pedro? Sim. Estamos a esperar dessa música. C4 Pedro, FIT Sarita, ou Sarita, FIT C4 Pedro. Para quando? Acabamos de esperar aí o líder. Boa. Como você escolhe os singles para lançar e promover? Não percebi. Como é que você escolhe os singles para lançar e promover? Tipo, criaste, lanças? Ou gravas várias músicas? Depois escolhes qual é a música que o público deve ouvir? Sim. Eu gravo algumas, né? Pois... Escolho uma delas para lançar. É isso. Depende de ti, da produtora? Por acaso, tens produtora, tens uma agência? Sim, tem um agente. Tem um agente, o BD do Paiva, tem uma Oroxa. Esses dois elementos fazem parte da minha equipa. E também tem a agência e a música no fundo. Obrigado pela estima. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho para ver a artista Sarita nos melhores parcos de Angola. É, amei. Quais foram os momentos mais desafiadores na sua carreira e como você o superou? Eu tenho... Como é que eu posso dizer? Não sei se é medo ou se é o quê. Eu tenho muita dificuldade de lidar com públicos. Então, às vezes, me custava muito cantar em shows, tipo, para me apresentar. Foi muito... Foi complicado, mas graças a Deus já superei isso. Porque, se você vê as entrevistas, às vezes fico um pouco... É sempre nervosa. Fico nervosa, sim. Mas quando tenho para cantar, eu desviso sempre. Na tua música, qual é a tua música preferida? Tens uma música preferida? Mulher apaixonada. Mulher apaixonada. Canta um pouco dessa música, só para as pessoas terem uma ideia, porque você gosta dessa música. Eu passo de fininho para tu uma vez Vim devagarinho, tentando não me esconder O que sinto é forte E tu estás a noite, mesmo não estar a sur Eu quero ser tu azul Ah, 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 ah Só falta produzir? Não, falta produzir e falta aprender a tocar um instrumento, não sei Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes chega tipo um convite para cantar ao vivo E os guitarristas estão ocupados Fica complicado para mim E qual é o teu instrumento preferido? Guitarra Guitarra? Uhum O piano, não? Piano é muito clássico, é bem clássico, eu gosto Mas acho que guitarra sim é mais chique Também aprendeu Como você lida com as críticas e feedback negativo em relação ao seu trabalho? Uhum Primeira pergunta, recebes muitas críticas? Não São elogios Graças a Deus As críticas são mais aquilo Tipo Ah, essa tua roupa, não sei o que lá Mas Vocês têm que perceber que eu sou uma cantora independente Eu não tenho parcerias com nenhuma marca Então Você tem que estar atento na mensagem que eu estou a disponibilizar A música, não Em mim Porque a imagem cria-se A imagem cria-se Agora uma cantora como eu Eu vou complicar no cria-se Dentre os estilos que se faz aqui em Angola Qual acertarias o desafio? Cantarias com duro? Teus estilos clássicas Cantarias com duro? Acho que nunca iria bem Mas cantaria Obrigado, Sarita Sei que só foram as minhas perguntas Ou já? Já, já, já Não explorei muito Não apertei muito Mas Eu acredito que da próxima vez Vamos apertar mais Fazer perguntas mais Incômodas, talvez Mas hoje É para relaxar Já te pedi para cantar uma música Mas eu não Gostaria de cantar essa tua música nova Talvez as pessoas que Querem ouvir Para ir no Youtube Ouverem a música E quando acabaste de cantar Gostaria que deixasse um conselho Tá bom Posso? Eu apostei demais Neste mil dó Nosso love não é perfeito Eu sei Qualcum parafuso E eu nem vou te deixar Nem que faça O último confuso Caçule vem cá Caçule vem cá E esse teu jeito me arrepia Esse teu toque me atrofia Você me põe mali Você me deixa mali Caçule tomu Mule pata kauma Tomu Mule pata kauma Tomu 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 Mule pata kauma Daum Kule pata kauma Daum Kule pata kauma Daum Daum Kule pata kauma Acha de dar um conselho Calmo Pelo teu talento Uma pergunta Já pensou em migrar? Tipo Se aqui em Angola não consegues Talvez fora Pode ter mais resultados Já pensou nisso? Sim Já 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 pensei Sim Se aqui não der Só vai zer Qual seria o país? Portugal Porque eu gosto de músicas lá De Portugal Fazem mais a minha vibe Se eu pudesse eu cantaria mesmo só fado, jazz E aquilo não é assim muito apreciado Acho que é apreciado, né? Ou talvez não está chegando só no público certo Certo, sim Porque tem todo tipo de ouvinte Trabalha só na marca Trabalha só na musicalidade Porque às vezes Se nós tivermos um grande foco Porque imaginemos que você gosta de jazz E vai trazendo sempre esse estilo Vai variando Essas pessoas vão se habituando Agora, quando às vezes acontece sempre essa variedade de estilo Às vezes as pessoas também ficam confuso Sim Então, às vezes, quando você cria uma própria linhagem de musicalidade Também vai conquistando fãs Pois fãs Porque as pessoas vão conseguir identificar, não Essa linhagem Mas acredito Qualquer música você cai bem Agora, o conselho? Bem, o conselho que eu vou deixar aqui Para o público em geral É que não desistam dos vossos sonhos Acreditem sempre em Deus Não vamos publicar as coisas do outro mês Se calhar é o momento dele Então, tu esperas o teu momento Se calhar também o teu momento é mais moece Entende? Então, não desistam dos sonhos Vamos lutar até conseguir Tá, obrigado Obrigado Obrigada Obrigada Obrigada